Vem que essa noite tem, ninguém é de ninguém Não pensa muito, vem com tudo que eu vou também E você sabe bem que a gente vai além Pisa fundo, chega junto Tô querendo me acabar Sua boca pra beijar Nada vai me segurar Vai me perder de vida se piscar Oh, 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 oh Hoje a noite é nossa Oh, 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 oh Hoje a noite é nossa Vem que essa noite tem, ninguém é de ninguém Não pensa muito, vem com tudo que eu vou também E você sabe bem que a gente vai além Pisa fundo, chega junto Tô querendo me acabar Sua boca pra beijar Nada vai me segurar Vai me perder de vida se piscar Oh, 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 oh Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Hoje a noite é minha Hoje a noite é minha Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa